Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, muita gente gente tá querendo saber como é que foi que eu consegui esse trabalho que eu tô agora de carteira assinada, gente com vários aí benefícios e tudo mais Então, gente, não foi fácil como sempre, né? Nada na minha vida é fácil e muita gente não vai acreditar aqui no que eu vou dizer mas vai ter um relato de minha mãe no final desse vídeo que aí vocês vão confirmar que realmente, gente, foi verdade e aconteceu tudo isso realmente, tá bom? Então, gente, eu enviei o currículo, gente, pra essa empresa que eu estou trabalhando agora em fevereiro Sim, gente, eu enviei o currículo no final de fevereiro eu vou estar postando aí um plinx, tá bom? Da data, vou cortar um pedacinho do e-mail ou não ou então envi... não, vou cortar um pedacinho do e-mail pra não comprometer, né? O e-mail da empresa e tal Mas aí eu vou cortar um pedacinho, mas aí eu vou botar a data direitinho pra vocês de quando eu enviei o currículo, tá bom? Enviei o currículo, gente, naquela época se eu lembra daqueles trabalhos no shopping no Salvador Norte Shopping que eu vou abrir pra vocês fiz uma diária no shopping e tal Então, naquela época eu já tinha enviado o currículo pra empresa um dia antes, na sexta-feira a minha seleção com essa empresa do shopping foi num sábado e a sexta-feira, gente, eu peguei, não é? E tive a ligação da empresa que eu estou trabalhando agora que eu teria uma entrevista com eles na segunda-feira Então, na sexta, eles me ligaram falam que vai ter uma entrevista na segunda que eu fui selecionada pra essa entrevista e no sábado eu tive uma segunda entrevista que foi no shopping, Salvador Norte que aí a moça pegou e mandou eu ir lá fazer uma diária pra ser tipo como se fosse uma... um teste, tá bom? Então, gente, só que eu não relotei nada aqui até porque também eu queria muito que essa empresa me chamasse realmente e eu não poderia expor nada até porque também, gente, a internet tem pessoas muito boas de coração, muito maravilhosas pessoas que realmente são amáveis e tem pessoas muito cruéis com palavras duras, né? e desnecessárias então, eu aprendi com a vida e com vocês também que tem coisas que a gente não precisa contar e naquela época ali, gente, eu não poderia nem precisaria contar nada até porque também não tinha acontecido nada não é? ainda nem tinha ido pra entrevista ainda só tava marcado que eu teria entrevista na segunda-feira prontinho, gente, fui pra entrevista gente, que entrevista, viu? a entrevista dessa empresa, gente teve lá, foi no auditório foi muitas pessoas eu fiquei morrendo de medo porque tinha muitas pessoas mesmo, né? e aí, gente, teve a conversação no auditório com todo mundo junto e teve uma prova, gente imagina aí, gente eu engravidei com 16 anos aí, depois dos 16, fui pra ir estudar de noite não é? e estudava e trabalhava e cuidava de filho então, praticamente, eu não estudei quase nada então, eu não sabia quase de nada e quando eu fui pra essa entrevista teve uma prova por escrito mesmo, gente uma prova mesmo sem poder pegar no celular sem nada para você fazer de conhecimentos gerais uma redação e ainda umas contas de multiplicar somar e também subtrair imaginem aí gente eu comecei eu abaixei primeiro eu abaixei minha cabeça eu comecei a orar e disse Deus se esse emprego for da sua vontade mesmo se for ti que abriu essa porta eu já sabia que foi Deus porque eu tinha levado antes de tudo isso eu tinha levado minha carteira de trabalho cadê ela? pega ela aqui aqui, antes de tudo isso eu tinha pegado essa carteira de trabalho aqui, gente é a minha carteira de trabalho entrega pra você pra mim? só me mentindo precisa de identidade? entrega da Americanas que eu comprei um negócio no site depois vocês vão ver aí no vídeo e aí chegou hoje em pleno domingo gente, eles entregaram chocada que Deus acompanha a moça, viu? é, bora lá onde que eu tava mesmo, gente? sim aí eu tinha levado minha carteira de trabalho pra igreja deixa eu ver mostrar a carteira de trabalho por causa do PIS, né? sim, mas eu levei minha carteira de trabalho pra igreja pronto e aí, gente Deus revelou lá não sei se vocês acreditam ou não entendeu? mas Deus revelou lá que estaria abrindo uma porta de emprego pra mim e é claro, gente que eu tomei posse confiei tive fé né? e aguardei quando pensou que não a empresa me ligou falando que eu teria entrevista na segunda-feira fui pra entrevista gente tinha essa prova hummm mas tudo bem fiz a prova tudo direitinho primeiramente orei a Deus depois fiz a prova e aí, gente antes de eu ir pra casa a moça fez uma seleção individual tipo ela tava falando com cada um que tava terminando a prova aí, ela fez essa seleção comigo perguntou qual era a minha idade se eu tinha filho onde eu morava com quem eu morava né? aí, eu peguei e respondi tudinho e aí, ela me mandou pra casa dizendo que se eu fosse aprovada eu iria passar para a segunda fase que seria entregar os documentos né? e que ela me ligaria até o dia 15 de março desse ano tá bom? até o dia 15 de março eu peguei e falei tá bom né? e fui pra casa gente já fui meia coisa mais confiante porque Deus disse que estava abrindo a porta não é? e aí, gente eu fui quando foi dia 4 ou dia 5 não me lembro muito foi no dia foi dia 4 ou dia 5 não me lembro muito bem aí, gente eu peguei né? recebi uma outra ligação da empresa também dessa empresa que eu fiz a seleção me mandando eu ir na matriz né? para pegar minha documentação a matriz gente dessa empresa é como se fosse uma área administrativa entendeu? da empresa porque a empresa é muito grande então elas têm uma área administrativa por fora tá bom? e aí eles me mandaram ir lá na matriz pegar as coisinhas da documentação coisinhas da documentação esse, gente que eu fui lá e peguei que foi esse aqui ó esse aqui foi o coisinha da documentação tá vendo? que aqui tá as minhas documentações e a documentação da minha filha eu não sei se vocês se lembram, gente mas teve uma época de março que eu tava agoniada pra pegar isso aqui ó pra pegar isso aqui ó que é o meu histórico escolar com certificado de conclusão do ensino médio se lembram aqui ó eu não sei se vocês se lembram mas teve uma época que eu tava agoniada corria atrás da escola e tudo mais pra conseguir pegar isso aqui porque realmente precisava levar pra empresa se eu não tivesse isso aqui, gente eu perderia a vaga de trabalhar nessa empresa então eu tava já pelos negros porque eu precisava do trabalho eu precisava do trabalho na verdade ainda preciso tá, gente vou trabalhar muitos e muitos anos nessa empresa e fé em Deus e aí, gente eu precisava muito preciso muito desse trabalho e tal e aí, gente eu corri atrás corri atrás sem ter falado de todos os meios possíveis vocês se lembram que eu postei várias vezes no Instagram que é servidor do meu Instagram sabe que eu postei marcando Itapuã City marcando a escola marcando as pessoas que estudavam lá marcando os diretores da escola e tal e graças a Deus gente mais uma vez com muita luta desespero eu consegui pegar o meu histórico escolar e conclusão do ensino médio graças ao meu bom Deus tá bom e aí, gente assim, pego eu peguei só faltava o que agora? fazer a foto para levar para a empresa outro perrengue, gente porque estava um walking down tudo fechado e eu não sabia na onde que tiraria a foto e me entregaria na hora para eu levar para a empresa junto com a documentação tudo direitinho eu não sabia na onde que eu iria fazer isso até aqui, gente eu achei um lugar aqui na Nova Brasília de Itapô mesmo que fazia né eu graças a Deus consegui pagar e no outro dia eu peguei que foi essa foto aqui é feia, viu gente foto 3x4 meu Deus do céu a única foto 3x4 que eu fiquei bonita mesmo foi a de quando eu estava grávida a única mas aqui, ó tá vendo? aí eu peguei tirei essa foto 3x4 para pelo menos levar uma que a empresa estava pedindo uma só para entregar a documentação tudo direitinho ok no dia 8 gente no dia da mulher eu fiz o exame aditivo né admitivo eu fiz o exame para admissão entendeu? eu fiz o exame que foi no Itaigara o exame aí eu fui e fiz o exame de admissão que eu gravei eu gravei não eu postei também gente é uma fotinha não tenho mais essa foto que eu apaguei né até porque também eu tinha me arrepedido de ter postado por causa que estava dando muito alerta e tal e não tinha ainda acontecido nada né eu ainda ia entregar a documentação ainda então eu teria que aguardar a empresa me chamar para me admitir tudo direitinho então eu peguei apaguei a foto mas eu postei uma foto com uma senha na mão não sei se vocês se lembram também se vocês se lembram eu comentei aí embaixo uma senha na mão né e muitos acharam que eu estava no RH ou algo do tipo procurando trabalho e não ali eu já estava na fila para fazer o exame aditivo né fazer o exame que a empresa mandou eu fazer então eu estava com aquela vixinha na mão aquela senha na mão já para fazer o exame que foi até no dia da mulher dia 8 ok feito o exame tudo certinho beleza só faltava o último passo que era abrir a minha conta abrir a minha conta do banco do Brasil aí gente eu peguei no dia 10 de março eu já tinha agendado eles me deram um papelzinho também eu não tenho mais esse papel gente porque entrega lá no banco não é na hora de fazer né para a gente não precisar pagar nenhuma taxa nem nada do tipo então a gente entrega lá e aí ficou com o banco eu também nem me toquei de tirar foto nem nada desse papel tá bom mas foi marcado por dia 10 às 1 hora da tarde foi às 1 hora da tarde para abrir a minha conta né do banco do Brasil para começar a receber o pagamento que provavelmente iria entrar brevemente quando a empresa me chamasse para me admitir ok aí eu peguei e abri gente ele foi bem lindo e também para esse cartão chegar vou postar aí o print da data que eu postei no grupo que a gente fez um grupo as pessoas que estavam lá no banco no dia a gente fez um grupo para aguardar a empresa nos chamar e aí eu postei a data que chegou o meu cartão vou postar para vocês também para vocês já terem uma base eu não me lembro qual data foi eu sei que demorou mais de um mês demorou um mês e pouquinho mais ou menos para esse cartão chegar e aí gente eu entreguei todos os meus documentos no dia 10 mesmo que eu fiz o cartão eu peguei o comprovante de abertura de conta e fui para a empresa entregar todos os documentos documentos esses e estão aqui todos esses documentos eu fui lá entregar no dia 10 tá bom dia 10 eu fui lá entregar a documentação então entreguei no dia 10 de março aí fiquei aguardando gente abril maio que estava previsto para eles nos admitir porque era uma loja que estava para inaugurar em maio tá bom só que eles já começaram a chamar pessoas desde abril então desde abril eles começaram a chamar gente para trabalhar e aí a minha aflição gente começou né a flor da pele porque a minha carteira de trabalho no dia 10 que eu entreguei toda a documentação a minha carteira de trabalho já tinha ficado lá na matriz ficado lá na administração da empresa então eu só estava realmente aguardando ser chamada entendeu e aí a gente começou a minha aflição eu sem saber o que eles estavam fazendo com a minha carteira de trabalho se realmente eu ia ser chamada mesmo porque eles estavam chamando pessoas que entregou a documentação depois do que eu isso tudo veio na minha mente eu sem saber o que que estava acontecendo qual era a forma deles chamar que eles estavam fazendo se era por ordem alfabética se era por ordem de quem mora mais perto eu não sabia de nada gente nada, nada, nada se era quem tem experiência quem não tem experiência então eu não sabia realmente de nada tá bom nada mesmo e aí gente eu peguei comecei a ficar aflita foi por causa disso gente que minha herpes estourou tá bom não foi por causa do canal de ganho ter caído de ataques não gente foi por causa dessa ansiedade a flor da pele entendeu para ser chamada para trabalhar entendeu só que eu não podia expor nada disso porque eu estava aguardando a empresa me chamar então foi por causa disso que minha herpes estourou aí tá bom fiquei aguardando abril nada de me chamarem maio se passou em abril gente eu liguei uma vez para perguntar o que estava acontecendo que já tinha gente chamada aí eles pegaram e me falavam aguardem que em maio você será chamada aí eu pegava e ficava tá bom aí chegou o mês de maio gente chegou o mês de maio e nada devem chamarem aí quando foi no meado do mês eu liguei para lá de novo aí eu oi é porque já chegou maio vocês falaram que ia ligar para a gente começar a trabalhar em maio e até agora nada aí eles é porque ele está chamando gradativamente aos poucos aí está chamando aos poucos aí eu tá bom aí quando o pessoal que não gente nada aí quando foi no final do mês de novo eu liguei novamente aí eles falaram que tiveram atraso na obra da loja que iria inaugurar e que a loja só seria inaugurada em junho e aí gente eu fiquei mais aflita ainda aí eu tá bom desliguei perguntei também se eles realmente iriam me chamar porque já ia fazer três meses que a minha carteira de trabalho estava lá aí eles pegaram e falaram que eles não estavam prendendo a carteira de trabalho que se a gente quisesse pegar a carteira de trabalho a gente poderia pegar só que é claro que que se eles estavam com a carteira de trabalho da gente e se a gente fosse pegar demonstraria para eles que a gente não queria o emprego então seria mais complicado aí né a gente deve chamar a gente então eu preferi deixar minha carteira de trabalho lá e aí quando foi no início de junho gente o amor só ligou avisando que até o dia 15 a gente seria chamado para começar a trabalhar tá bom e aí eu fiquei né já estava desligada gente já tinha a história da herpes já tinha tentado me suicidar já tinha acontecido tantas coisas na minha vida que eu digo oi se chamar é Deus se não chamar é Deus e deixa eu viver viu deixa eu viver porque eu não vou ficar mais sofrendo se a empresa vai chamar ou não vai chamar e aí me desliguei gente então quando eu me desliguei a empresa me ligou deixa eu ver eu vou olhar gente qual foi a data que a empresa me ligou e vou postar aí pra vocês tá bom e aí a empresa me ligou gente e eu foi dia 8 lembrei dia 8 não dia 9 desculpa ai gente eu não sei eu tô toda besta aqui porque tipo eles me ligaram na segunda e mandaram ir em uma quarta eu vou ver a data aí direitinho e ponho aí pra vocês a data que eles me ligaram e a data que eles me mandaram ir lá na matriz tá bom e aí gente eles me ligaram e me mandaram ir lá na quarta-feira e aí foi que eu fui gente toda feliz gravei o vídeo pra vocês de arrume-se comigo gente foi uma emoção tão grande quando eles me ligaram o celular tava na mão de minha filha que minha filha me deu eu fiquei assim tremendo aí eu respirei atendi ouvi o que o moço tinha pra falar e aí depois de liguei comecei a pular comecei a comemoração aqui em casa a gente foi muito feliz mesmo foi um dia assim um dos dias mais feliz da minha vida foi esse e aí gente chegando lá na empresa eles me deram o cartãozinho de passagem me deram esse negócio aqui também né que é a minha credencial aí eu ganhei gente um atestado ou um atestado não um certificado porque eu fiz um mini curso deixa eu coisar aqui pra vocês aqui ó eu ganhei o certificado tá vendo aqui é ganhei também gente um papel é a segunda via né do meu contrato de experiência de três meses aí tá tudo aqui né ganhei fardamento gente fardamento são o que são dois fardamentos que são duas calças e duas blusas e duas máscaras também né então ganhei o fardamento duplo e graças a Deus estou feliz a Deus né por ter sido chamada né por ter sido chamada a minha carteira de trabalho também deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês deixa eu ver aqui dá dá pra mostrar aqui gente a minha carteira de trabalho tá assinada tá vendo o período de experiência que é noventa dias não é isso noventa dias são três meses ah não gente essa parte aqui da assinatura não vai dar pra mostrar aqui vai dar mas também aqui também ó tá vendo assinado tudo direitinho com o meu cargo com o meu baú que eu vou receber tudo direitinho gente e eu tô muito feliz muito feliz mesmo graças a Deus e foi assim gente que eu consegui esse trabalho de carteira assinada tá bom é demorou três meses pra eu ser chamada na verdade quase três meses pra eu ser chamada mas graças a Deus eu fui chamada né e agora eu estou trabalhando fixa e não estou mais dependendo do Youtube e olha lá aqui são os meus pontos ó já tô batendo ponto lá na empresa tudo direitinho e gente é uma alegria tão grande gente é uma alegria tão grande e olha aqui eu não tava sem renda viu eu não tava sem renda porque querendo não ou pouco muito eu tenho a renda do Youtube mas eu fico imaginando gente a minha alegria para aquelas pessoas né que já tão anos e anos sem trabalhar e não tão conseguindo ter renda tão passando por dificuldade e conseguem um trabalho gente é muito emocionante só quem ganha ou então quem consegue sabe a emoção que é estar trabalhando depois de ter colocado o currículo depois de ter aguardado depois de ter passado por uma seleção gente depois de ter feito exame ter aberto conta é muito feliz mesmo é muito feliz mesmo então gente esse foi o meu relato de como eu consegui um trabalho de carteira assinada em pouco tempo tá bom pouco tempo assim né pra vocês porque pra mim demorou um pouquinho tá bom boa noite pessoal é vocês querem saber em relação né qual foi assim minha reação né a empresa né a chamada Renata foi luta né foi tempos difíceis né porque muito tempo há muito tempo mesmo quando no momento que ela chegou eu disse minha mãe eu vou fazer o currículo eu vou estar botando né aí na ZRH né ver qual é a empresa que vai me chamar e nisso ela fez fez a parte dela e aí ela foi fez a parte dela colocou os currículos e orando e orando até que certo dia né ela na igreja e Deus usou o pastor e falou só Deus tá abrindo a porta aqui e falou com ela né foi diretamente a ela e falou Deus tá abrindo a porta mas sabe né nós somos seres humanos né o mais que Deus use e fala mas sabe que a gente quer quando fala assim Deus tá abrindo a porta a gente já acorda que é amanhã né e demorou demorou tanto que pra Deus testar ela foi tanta gente logo na frente foi chamando foi chamando foi chamando e ela ficou entrou assim meu Deus minha mãe já chamou não sei quem já chamou não sei o que isso minha filha Deus não já falou Deus já falou que abriu porta né Deus não é homem para que mita nenhum para que se arrependa quando ele fala que abriu abriu agora só espera a gente aguardar o tempo dele que o tempo dele não é o nosso quando ele diz assim eu abri porta a gente já quer logo ver aquela porta aberta já amanhã né mas Deus não é assim né Deus ao pé Deus ali trabalha para ver né a nossa fé nele nossa nossa confiança nele mas foi luta foi luta eu já estou falando irmãos pela fé viu mas foi luta viu mas a vitória né está sendo certa né quando quando ela viu que realmente ela tinha que descansar no Senhor esperar no Senhor quando ela passou fazer isso no menos o que eu menos espera o telefone tocou e o Paulo me deu o Senhor ela está ali trabalhando como é que foi amanhã no dia da ligação é porque no dia da ligação o menino ele não estava nem em casa né não mas a senhora chegou da igreja e aí como é que foi que eu te contei é muito assim emocionada muito alegre né aqui ela fala para você minha mãe tem duas não deixa ela para lhe contar uma boa e uma ruim ela contou a ruim que para mim não é ruim para mim o que foi para mim não é ruim não pelo contrário eu amo né certo e a outra boa foi que a empresa chamando ela né ficou muito ficou e como está alegre né e agora é permanecer sempre confiando em Deus né e sempre tem aquela coisa vem as vitórias vem as multas e sem pedir a Deus sabedoria graça né estratégia para estar vencendo todas as lutas só agradecer tchau tchau até o próximo vídeo estou muito feliz gente muito felizmente se vocês quiserem gente saber quais são os benefícios o que é que vai ser descontado o que é que não vai ser descontado trabalhando de carteira assinada vocês ponham aí nos comentários que eu gravo tá bom não vou relatar valor mas eu posso relatar sim a porcentagem tal porcentagem de transporte como é que é a alimentação quais são os benefícios que vêm quais são a porcentagem do FGTF do INSS e tal tá bom aí eu volto aqui e gravo pra vocês e gravo pra vocês e gravo pra vocês